Uma mesquita, uma igreja ortodoxa e uma sinagoga debaixo do mesmo teto. Este é o templo de todas as religiões em Kazan, na Rússia, a quase 800 quilómetros de Moscovo. O artista visionário e filantropo russo, Ildar Kanov, construiu o templo na esperança de colocar fim aos conflitos religiosos e de inventar uma religião única. Não temos que ser e não temos que nos sentir diferentes uns dos outros. Mesmo que sejamos diferentes, com religiões diferentes, este lugar mostrou-me que há que haver tolerância. Desde a morte do artista em 2013, o templo transformou-se numa atração turística e num local incontornável da cidade de Kazan, que se orgulha da combinação pacífica de diferentes culturas. Aqui há uma energia de calma e de felicidade. As pessoas vêm até aqui para recuperar energias e para levar esta alegria para casa. A construção do templo começou em 92, ainda continua e representa as grandes religiões do mundo. Um templo universal que é o ponto de encontro singular, que apela à união de todas as pessoas, para além de religiões, raças ou géneros.